E aí mano, beleza? Estou aqui a mais um vídeo. E bem, eu vou falar nesse vídeo sobre o que vai acontecer nos próximos dias. No caso, eu vou gravar um vídeo sábado, né? Porque eu já tô praticamente, acho que uma semana e um dia sem gravar vídeo, só postando alguns, dois shots. E bem, eu vou gravar um vídeo pra sábado tentando pegar hobby, né? Eu também tô tentando ajudar alguém a pegar hobby, mas até agora eu não consegui, porque... É, mas a gente vai tentando até conseguir, né? E queria falar o que que tá acontecendo pra eu não conseguir gravar vídeo, praticamente. Porque simplesmente o meu gravador, o ABS Studio, ele não quer gravar a parte do jogo, tá ligado? Ele não quer gravar o Slap ou algum outro jogo que eu tô gravando, e nem a tela direita, entendeu? Mas eu consegui consertar um pouco, tá ligado? Só que agora tá um pouco bugado, mas eu consigo gravar um pouco o jogo. E é isso, por isso mesmo que eu vou conseguir gravar vídeo. E alguém de vocês aí, se usa o ABS Studio, por favor, me ensina o que que tá acontecendo, me fala o que que tá acontecendo, cara. Porque eu não tô entendendo. Do nada o meu ABS Studio, ele não começou mais a funcionar na parte de mostrar o jogo e a tela, e eu não consegui consertar. Só que aí depois eu consegui consertar só um negócio lá. Só que agora tá gravando, só que a tela ainda não aparece direito, né? E é sério, vocês não sabem como é difícil gravar um único vídeo, cara. Mano, eu demoro não sei quantas horas, tipo, eu acho que eu demoro quase uma, duas horas pra editar o vídeo. E depois pra fazer um thumbnail, uma meia hora. E depois pra planejar o vídeo, cara. Pra planejar o vídeo e depois fazer, e que é onde tem vários códigos e até erros de gravações, que eu vou ter que reiniciar o vídeo de novo. Demora, por aí, umas quatro horas no total, entendeu? E quatro horas pra fazer um vídeo é muita coisa, cara. Só que eu tô tentando fazer o máximo possível, porque agora eu tô editando no computador. Antes eu editava no celular, e era um pouco mais rápido, só que agora é um pouco mais editado, né? E mais completo no computador. E é isso, galera.